Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Criatix. Eu, Juliane Jorge, hoje estou no lugar especial que é o símbolo de almada no Cristo Rei. E sabem por quê? Para entrevistar mais uma criativa super interessante que vai falar sobre cores e como ela influenciou nas nossas vidas. Francisca Sandman, uma artista de Lisboa, direto para você. Vamos comigo? Olá, o meu nome é Francisca Sandman, eu sou pintora, adoro viajar e é nas viagens que eu encontro uma grande inspiração para o meu trabalho da pintura. Portanto, eu tenho 25 anos, formei uma em moda, pintura, comunicação, mais precisamente a ciência da comunicação, a coordenação e a produção de moda, fiz um curso como tatuadora, um curso como maquilhadora, no intercalar de duas formações, tanto da comunicação como da pintura. Estudei no arco durante 4 anos de pintura, desenho e história de arte. E, portanto, todas essas influências dos cursos que eu fui tirando ao longo dos últimos 6 anos, 7, alteraram completamente o meu percurso, que inicialmente seria de autodidata, quando vendia desenhos no Chiado, na Rua Augusta, onde comecei com 15 anos a vender desenhos pintados a café. E, posteriormente, ao longo das formações que fui fazendo, fui aperfeiçoando o meu conhecimento através das viagens de visita dos museus pelo mundo, seja no Japão, seja nos Estados Unidos. E foram esses museus e foram essas viagens que vieram acrescentar esta cor, estes traços ricos ao meu trabalho, que, no fundo, vêm de uma grande necessidade de me expressar e de mostrar ao mundo o que eu tenho aqui dentro. O meu trabalho está bastante relacionado com a moda. Porquê? Primeiro, com todas as formações que eu fui tirando, relacionadas com a moda, o meu pai também teve formação em moda, como designer de moda, o que me influenciou bastante, a minha mãe como pintora e o meu irmão como grafiter. E, portanto, hoje em dia, eu, quando vou viajar, eu faço as maquilagens inspiradas principalmente na cor dos meus quadros. E o que é que acontece? Porquê é que eu me maquilho desta forma ou daquela forma que vocês veem no Instagram? Porque eu, quando estou em viagem, não consigo ter acesso às minhas cores e aos meus quadros e às minhas telas. E, portanto, quando estou a viajar, tenho a necessidade de trazer do meu ateliê algo que eu consiga teletransportar, não é teletransportar, mas transportar e levar comigo para todo o lado. Portanto, arte de uma forma portátil, arte em corpo. Daí ter desenvolvido o body painting e a pintura na cara. Não por uma razão estética, mas por uma forma de necessidade de preencher com cor. E essas cores, bem, as cores dos meus quadros e as cores da maquilhagem estão muito ligadas com as cores quentes e as cores frias. Portanto, eu conjugo as cores quentes e as cores frias. Imaginem, sempre que existe um vermelho no meu quadro, existe um verde, que são cores complementares. E, por sua vez, sempre que existe um laranja, existe um azul. Literalmente, os laranjas, os azuis, os vermelhos, os verdes, são sempre juntos. E, depois, quem fala nestas quatro, fala também no amarelo e no rosto. E, portanto, elas conjugam-se, só sempre por cores complementares no meu quadro. O que gera uma sensação de quem está a observar, dá uma forma viciante, uma cor viciante, que é estimulante ao ponto de nós queremos observar mais e mais e mais e queremos consumir arte. O meu grande objetivo é pôr as pessoas a consumir arte, a pôr as pessoas a observar a arte. Por ser uma coisa importante para mim, eu gostava que fosse para todos. E, daí, ajudar as pessoas a entrarem no meu mundo e entrar no mundo dos artistas, porque acho que isto devia chegar a todos e não devia só chegar às pessoas que estudam arte. As minhas cores favoritas são vermelho e azul. E, depois da viagem ao Japão, a minha cor favorita transformou-se. E porquê que ela se transformou? Porque, quando nós passamos por processos de transformação, quando nós passamos a lavar da barboleta, as nossas cores também alteram, as nossas cores também mudam. E, então, a minha cor favorita passou a ser o roxo depois da minha viagem ao Japão. Primeiro porque o roxo é a cor da espiritualidade. Eu acredito que o Japão tem uma enorme espiritualidade dentro daquele país e dentro de cada uma daquelas pessoas, daqueles corações e daquelas almas. E é muito engraçado porque eu, mais tarde, descobri que a junção para criar, nós para criarmos um roxo, nós criamos com azul e com vermelho, que eram, anteriormente, as minhas cores favoritas. Daí eu dizer que existe uma transição da lagarta para a borboleta. Porque é, no fundo, um processo de transformação, de descoberta. Em todas as viagens, isso acontece. Cada viagem que eu faço, seja sozinha, seja acompanhada, existe um processo de grande transformação, que me ajuda imenso a trabalhar a cor de uma forma diferente, com as suas das culturas que eu vou visitando. A cor tem um papel decisivo da nossa vida. E, para quem ainda não está consciente disso, eu acho que entrar no ateliê como o meu, consciencializa esse processo da cor. Porque, realmente, a cor tem um grande impacto na nossa vida. Seja acordarmos de manhã e ter acesso a uma montanha azul, um quadro de uma montanha azul com fundo vermelho, aquilo dá uma força de viver, uma vontade de acordar. É como quem põe uma música de manhã ao acordar, não é? Parece que a pessoa olha para a cor e sente-se logo motivada a viver. Eu acho que a influência da pintura na nossa vida é que nós só na pintura é conseguimos ver tanta cor junta e as cores conjugadas de uma forma tão intensa. que no nosso dia-a-dia, felizmente, não encontramos nas cidades, que lhes falta realmente essa cor. E, portanto, a cor tem uma função de nos fazer crise viver e despertar a vontade de viver e conquistar o mundo. Sobre as técnicas, portanto, quem pensa, ok, existe aqui tanta cor, mas e a técnica? Existe alguma técnica por trás destas cores? Existe, claro, mas ao longo do tempo, essa técnica vem-se tornando um processo inconsciente. Ao início, o que seria pensado, como, por exemplo, eu quando comecei a pintar, tinha necessidade de fazer contornos nas minhas pinturas para ser mais fácil de colorir, como se fosse o processo infantil de colorir, como nos livros das crianças, e depois, mais tarde, o contorno foi desaparecendo, foi diluindo-o a pedras da mancha. Ainda existem algumas linhas que vão aparecendo do desenho, a necessidade do desenho, de representar através do desenho, e não só através da mancha e da cor, mas cada vez mais a mancha fala por si enquanto contrastante, não é? Porque a partir do momento em que nós juntamos duas cores, como o azul e o vermelho, são duas cores contrastantes, e, portanto, elas vão criar uma linha, naturalmente, sem existir a linha. Na conta que diz o contraste entre elas, vai existir essa linha. E, então, nesse processo da linha, depois é conjugar, no fundo, a minha grande técnica é conjugar a cor quente com a cor fria, e, portanto, se no topo do quadro existe uma cor quente, na outra, na oposição, portanto, dividindo o quadro ao meio, na oposição, essa cor quente vai ter que aparecer novamente. E, portanto, no fundo, é conjugar as manchas e distribuir as manchas de forma uniforme pela tela. As técnicas que eu estou a trabalhar e os materiais que eu estou a trabalhar neste momento são o ashe, o óleo e o acrílico. Portanto, estou a trabalhar com várias técnicas, porque ao longo do tempo vou ter a necessidade de mudar de materiais para conseguir alcançar resultados diferentes. Francisca, dentro das tendências de moda, você utiliza nas suas pinturas tanto no corpo quanto nos quadros, ou não? Você tem a sua própria tendência? Eu diria que, quando nós temos algum conhecimento artístico, visitamos museus, vemos desfilos, estamos a par da moda, nós não precisamos de repetir tendências. No fundo, as tendências repetem-se naturalmente, a moda é cíclica, não é? E a Coco Chanel dizia uma coisa muito engraçada, que é o estilo nunca passa de moda. Será que era esta a frase? E eu acho que, realmente, quando nós devolvemos a nossa própria essência, nós não precisamos de nos enquadrar nas tendências, porque a nossa essência é única. e nós podíamos basear, sim, mas não repetir, nem tentar copiar nada, porque nós somos únicos da forma como nós somos. Quando eu comecei a pintar e a desenhar, eu tinha alguma dificuldade em trabalhar a cor cor-de-rosa, porque eu associava o cor-de-rosa ao engano do vermelho, porque na conjugação das cores, quando nós temos vermelho e branco, isso torna-se um cor-de-rosa, transforma-se um cor-de-rosa. E eu, como a minha cor favorita era o vermelho, o cor-de-rosa, para mim, era um falso vermelho, era um engano do vermelho. Então, eu não gostava de cor-de-rosa e não queria associar uma cor-de-rosa. E até associava a cor-de-rosa à ideia da Barbie, do feminino, num extremo que eu não me identificava. No entanto, eu hoje em dia gosto de cor-de-rosa, como gosto de qualquer cor. Eu acho que é importante nós encontrarmos o tom certo de cor-de-rosa como o tom certo do vermelho, o tom certo do azul, porque nem todos os tons são interessantes para uma paleta cromática interessante. Alguns tons são da cor, de todas as cores. Tenho uma história muito interessante com a cor. Eu há, talvez, quatro anos atrás, quatro ou cinco anos atrás, conheci um senhor alemão com 60, 70 anos, e ele não gostava de arte e não gostava de música. e eu, quando eu conheci ele, era amigo dos meus pais, ele não convivia com arte e não gostava de arte. Só que ao entrar na casa dos meus pais e ao entrar na nossa vida, começou naturalmente a lidar com a arte de uma forma mais espontânea. Mas ele algum dia disse-me, eu não gosto de música, não ouço música, e quando eu olho para um quadro, eu só olho, não vejo nada. Até que durante dois anos ele ficou vivendo comigo, e com a minha família e ele via-me a passar com os quadros muito coloridos e a fazer exposições. E quando ele acaba de construir a sua casa, passado dois anos de conhecer a minha família, ele liga à minha mãe e diz, eu gosto muito dos quadros da Francisca, conseguem trazer os quadros dela para a minha casa para eu ver se gosto de algum? E eu levei todos os quadros que eu tinha disponíveis, que eram 14 quadros, uma coleção de autorretratos, e eram sempre quadros com muita cor, mais uma vez, e ele iria sozinho, numa casa branca, moderna, muito bonita. E quando eu trouxe os quadros, eu e a minha mãe ajudámos a escolher os sítios onde os quadros poderiam ficar bem, mais uma vez, eram 14 quadros. E ele disse que queria ficar com todos. E esta é uma história como a cor pode impactar os nossos dias e como pode mudar a nossa vida, porque alguém que achava que não gostava de arte, bem depara-se com a cor, depara-se com a arte e transforma a vida dela, ou dele, no caso. E é muito bonito perceber que a nossa evolução não é estática, estamos sempre abertos a evoluir, mesmo tendo 70 anos e mesmo achando que não gostamos. Afinal, gostamos. o grande conselho que eu tenho para dar a alguém que comece nesta área ou que esteja a passar por determinadas dificuldades que é natural do processo é ouçam os conselhos que nos dão à vossa volta, ouçam com muita atenção, mas não os sigam. Porque o grande conselho é ouvirem a vossa intuição, ouvirem o vosso coração e seguirem as vossas vontades, porque ninguém vai viver a vida por vocês. Gente, eu estou a rosa chiclete, como nós no Brasil costumamos dizer quando temos algo muito impactante. realmente as cores é o mundo na nossa vida e elas trazem emoções que eu tenho certeza que podem fazer parte do seu trabalho. E é por isso que a Francisca deixou claro como ela trabalha, como você pode vir trabalhar como um criativo de moda ou apenas um amante dessa área que é um mundo fantástico. E aí, gostaram? Se preparem, porque no próximo criativo nós temos muito mais e seguem nossas redes sociais e o canal Cubo. Não fique de fora, senão você vai ficar amarelo. E aí 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 E aí